Olá, sou a Ana Luísa, tenho 19 anos e sou do Cine Multilíbrio. Sou uma das representantes da cidade de Telfontópolis. Tenho três paixões. Meu curso de Direito, o Mundo Fitness e o da Moda. Com o seu voto e desde já, muito obrigada. Beijo, galera! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto